Oi, 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 pandinhos! Seja o vídeo de mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu sou aqui no Parkour Candy junto com a Jamili. Diz oi. Então, gente, é a segunda vez que eu tô tentando gravar porque tava... Olá, pandas! Porque tava muito lagado, mas finalmente eu consegui. E hoje a gente tá aqui no Parkour Candy, que é um parkour muito kawaii e muita comida. E com 30 fases, então, bora lá. Eita, pê-lo bem. Aqui, ó, começar. E, gente, se você gosta de Kogama aqui no canal, deixe seu like, likezinho, like, pandástico. Aqui temos uns Nyan Cats, uns comida bem louca aqui. Olha, tem uns chocolate, parece que é Bubble. E, gente, o canal da Jamili vai estar aí na descrição, mesmo que não tenha conteúdo. Jujubas Coloridas. Vamos aqui nas Jujubas Coloridas. A Jamili não está me esperando. E ela está morrendo. Bem feito. E, gente, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo! Vai, Jamili, tu consegue! Gente, eu vou aqui ver, vamos ver se a Jamili vai passar. E comente aí se vocês são hashtag Team Jamili ou Team Panda. Vamos lá, conseguiu, conseguiu. Aqui temos uns sorvetes cookies! Alguém sabe a referência? Meu Deus, eu não pulei, eu não pulei. Cadê? A Jamili passou. Ela não me espera. Eu esperei ela. Para ver, gente, olha. Eu esperei ela ali de boas. Ela não me espera. Vamos lá, vamos lá. Aí, Cubicake. Vamos lá, nos Cubicakes. Então, bora... Cadê a Jamili? Ah, tá vindo aqui. Olosco! Olosco! E, gente, a gente só não está em cal. Porque no Cogama eu não consigo fazer cal com ninguém, né? Mas... Eita, eu acho que ela morreu também. Não, ela passou. Não acredito. Não está tão ruim assim. É que está meio largadinho. Aê! Passei. Brigadeiros! Adoro brigadeiro. Quem aí gosta de brigadeiro? Comente nos comentários. Não, o Cate vai comentar aonde? Vai comentar no botão de se inscrever-se, né? Tá bom, parei, gente. Eu sei que minhas piadas são muito péssimas. Passei dos brigadeiros. Canudinhos. Gente, eu adoro esses canudinhos. É aqueles que comem no sorvete, né? Sorvete. Eita, morri. Morri. Tem umas partes desse brigadeiro que queimou, eu acho. Eu acho também. Esses canudinhos aqui estão no mal. E, gente, vamos lá. Vamos passando. Vamos... Meu Deus. Esse canudinho aqui está do mal? Está muito do mal isso aqui. Canudinho. O que você andou prontando, meu filho? Ai, morri. Caí na gelatina. Gente, esse canudinho está muito difícil. Meu Deus. Calma aí. Gente, consegui passar aqui. Agora vamos para a fase 6. Chocolate. Chocolate. Gente, se vocês tiverem vendo a Jamilivando, não é hacks. É que dá... É diferente para cada pessoa, sabe? Então, a Jamilivando não é hacks. Vamos lá. Meu Deus. Que difícil. Danoninho. Não acredito que é Danoninho. Quanto tempo que eu não como Danoninho. Danoninho de morango. A Jamiliv se camufla no Danoninho. Eita, morri. Gente, eu estou muito noob no Kogama. E, gente, só para avisar... Desculpa por estar falando muito gente aqui, né? Que agora todos os sábados vai ser vídeo de Kogama. Então, o Kogama eu vou trazer todos os sábados aí para vocês. E se vocês têm algum mapa que vocês recomendam ou que vocês fizerem para mim... Eu agradeço quem fizer, né? Então, vamos lá. Chocolate branco. Branco. Chocolate branco. O que chocolate está meio doidão ali, né? Está meio doidão. Oh, oh, oh. Calma, calma, calma. Ui. A Jamiliv morreu. Não, não morreu. Eu jurei que ela tinha morrido. Agora ela morreu. Vai, Jamiliv. Você consegue. Nossa. Jamiliv dos Pacureira. Pirolito. Hum, que pirolito. De morango. De uva. De maracujá. De uva verde. E de... Chocolate. Tem cara de ser café. Pirolito de Bengala. Nunca come pirolito de Bengala. Chiclete. A Jamiliv passou. A Jamiliv não passou. Chiclete. Tanto esperar a Jamiliv, né? Mesmo que ela não espera nós, né? Nós espera. Beleza. Meu Deus. Isso aqui vai ser difícil. Chiclete de morango. E é uma gelatina, Simara. Adorei. Adorei. Gente, eu adoro chiclete. Chiclete é uma coisa muito... Legal. De ficar machucando. O problema é que dá muita fome. Eu como chiclete e fico com vontade de comer. Ui. Meu Deus. Isso aqui vai ser difícil. Eu sou uma noob. É que a Jamiliv... Eu me lembro quando ela começou a jogar com o Gama. Quem era noob, ela era ela. Mas parece que agora eu já... Tá pêrba. Gente, eu tô... Gente, tem umas malha de essência aqui. Tá, mas passamos. E essa fase é... Rolos Mortais. Ai, meu Deus do céu, essa fase que tem cara de ser difícil. Vai, Jamiliv. Eu vou acelerar aqui, né? Pra Jamiliv passar. Passou. Não vou acelerar nada. Misericórdia. Tá pêrba. Faltou andar, né, querida? Ai, meu Deus. Eu encostei. Meu Deus. Isso aqui vai ser impossível. Eu encostei no veneno? Parece que sim, não é mesmo? Ai, meu Deus. Isso aqui vai ser difícil. Gente, eu vou dar uma pausa aqui e eu já volto com vocês. Conseguimos passar, gente, aqui. Fase 13. Sorvetes. Ai, que vontade de comer sorvete. Só que... É inverno. É inverno. Nossa, eu andei sozinha. Gente, por favor. Eu não aguento mais repórter com o Gama. Porque eu ando sozinha. E é só quando eu tô gravando. É incrível. Tipo, eu clico pra ir pra frente e eu começo a andar sozinha. Clico pra ir pra frente. Tá, agora tá de boa. Tipo, eu pauso a gravação e eu paro de ficar andando sozinha. É incrível. Vamos lá, passamos. Fase 14. Jamile 14. Algo incomum? Não. Sei. De. Ó, temos o mesmo pensamento. Uh, morreu. Uh, uh. Vamos pulando. Ai, socorro. Passei. Fase 15. Junto e misturado. Vai lá, Jamile. O vídeo deve estar acelerado neste exato momento. Entrou alguém aqui. Eu não sei quem foi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Uhul, passamos. Agora vamos no junto e misturado aqui. O cookie. Sorvete. O jujuba. Outro sorvete. Outro cookie. Outro sorvete. E pra finalizar, um cupcake. O que é que... Ai, não acredito que eu morri no último, né? Não acredito. Opa, Jamile está lá na frente. Tudo bom. O que? Ela está digitando alguma coisa. Estou sentindo. Ou não. Não. Uhul. Ah, tá. Escreveu. Ah, eu não sei o que fazer. Aquele momento do vídeo em que eu vou acelerar. Vai, Jamile. Vai, vai, vai. Eu não sei porque eu estou falando rápido, mas eu sei que na edição vai estar rápido. E a minha voz vai estar fininha. Vai lá, Jamile. Vai. Vai. Eu sei que você consegue. Até o último. Vai. Aê. Traquinas de morango. Nossa, Jamile está combinando muito com uma traquinas. Tá, peraí. Gente, eu já... Meu apelido, uma época... Acho que foi no terceiro ano. Era traquinas. Eu tenho cara de traquinas? Não, sério. Olha bem pra minha cara e olha bem pra traquinas. Tá bom, vamos lá. Esse aqui é easy. Easy, pra quem não sabe, é fácil. Só de bolos aqui na Lagos. Pegando os checkpoints. Up. 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 Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra frente. Mas cadê os doces? Acabou os doces aqui, é? Não gostei. Up. Up. Aqui nós é hacks, né? A Jamile pensou a mesma coisa. Que incrível, né? Fase 18. Ai, meu Deus. Isso aqui tá ficando muito maledicente. Up. Meu Deus, eu não sei porque que eu estou fazendo barulhos. Né? Eu estou fazendo, tipo, animações. Ué, cadê a Jamile? Ah, tá aqui. Susto. Brotou. Brotou, gente. Brotou. Ó, viu, gente? Ó, não tô encostando no teclado. Ela tá indo sozinha, é. Nossa, a Jamile passou. Como assim? Pera aí. Uuuu. Fase 19. Ganho XP só com 10 pessoas. Ai, ai. Não vou ganhar XP. Passei no último segundo. Consegui. Vamos pegar aqui o checkpoint. Vamos pular no cookie. Fazer 20. Ah. A Jamile gritou. Exclamou gritando Jamile. Cadê? Gente, se vocês tiverem ouvido barulho, é porque a TV tá ligada. Ai, meu Deus. Não tem checkpoint aqui? Não acredito. Cupcake. Meu Deus. Esse aqui tá loucão. Morri. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos passar de novo. Cadê a Jamile? Tô sentindo que a Jamile vai passar. Uh. Pera as amiguinhas. Não, 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 não. Chate. Não. Ela andou sozinha. Vale. Vocês vão ver o vídeo acelerado agora. Então, curtam aí. Ai, meu Deus. A Jamile tá linda de mim. Tá, 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 tá. Maquinha. Ai, meu Deus. Eu tô entrevada numa fase fácil. Vamos, espera, espera. Espera. Gente, consegui passar. Agora eu só não posso morrer aqui. Arrasa. Aê. Não, 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 não. Não. Aí. Caso eu não consiga. Eu vou tentar. Não, não, não consigo. Eu vou na fase lá. Que acho que é mais sucesso. Ahn, tá. Essa aqui é... Ai, meu Deus. Sério? Fui trolladas. Fui trolladas. Calma, Jamile. Me espera. Eu sei que ela não tá me ouvindo. Uh, passei. Passei. Gente, desculpa por tá quieta que eu tô concentrada. Cadê ela? Ela já deve tá lá na fase. Ah, tá. Tá aqui. Brotou. Brotei. Cheguei brotando, brotando a planta toda. Hashtag comenta aí com a hashtag. Hashtag brotei. 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 Gente, eu não sei porquê. Mas eu tenho uma frase nos meus status. Que é assim. Ó. Se você não brota, não tente desbrotar a minha desbrotação brotante. Eu peguei de alguém do meu grupo lá. Só sei que essa frase é a melhor frase de 2017. Tá. Aqui temos uns trem bem loucos assim, né? Meu Deus. Cadê a Jamile? Passou? Passamos. Vamos aqui pra essa fase que eu nem sei o que número que é. Mas ok. Essa aqui não é tão difícil. Gente, me desculpe se tiver tipo o vídeo muito longo. Mas é que Kogama não vai ter diariamente aqui. Ou seja, quando tem pode ter vídeo longo, né? Não é mesmo? Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pega o checkpoint. Amém. Ui. Uh. Vamos pular aqui no veneno. Veneno. Não é veneno isso aqui. É lava. Flores lava. Ai, meu Deus. Vixi. Vixi. Ferrou. Uh. Nossa, gente. Eu passei. Eu passei muito bem. Gente, eu vou esperar a Jamile passar e eu já volto com vocês. Gente, ela não demorou tanto que nem eu imaginava que iria demorar. Mas ok. E ela passou na minha frente. Uh. Nossa, parece que andou treinando esse mapa. É incrível. Ela está passando tudo. Uh. Quase. Ai, que agonia. Ah, véi. Eu. Vixi. Vixi. Muita teta. Vixi. Muita teta. Vixi. Uh. Uh. Eu vou deixar ela no vácuo. Ah, no vídeo. Ela que veja o que eu queria falar. Uh. Não, 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 não. Pega, pega, pega. Cuidado. Cuidado. Passei. Vinte e nove. Falta só mais uma. Pff. 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 Calma, 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 calma. Oh, losco. Isso aqui é impossível. Calma, calma, calma. Tem. Não há nada que ser. Impossível. Última fase. Uhul. A Jamile já se envenenou. A Jamile já se envenenou. A Jamile digita. Digita. Ela digita muito rápido. Cadê o final desse mapa? Ah, não acredito. Ah, bom. Tá. Ainda bem que tem mais brigadeiros. Esses brigadeiros aqui estão mais bonitos. Opa, esqueci da Jamile. Ela chegou aqui e já passou de mim pizza de chocolate. Meu Deus. Adoro, gente. Sério, se você nunca comeu pizza de chocolate, você tem que comer. Que pizza de chocolate é uma maravilha. Sério. Se você acha que é ruim. Sério, você nunca experimentou. Então, e se você já experimentou e achou ruim? É que onde você pegou a pizza era ruim mesmo. Me... Que é shake. Aí eu não vou esperar, não. Eu vou embora. Propaganda, hein, minha moça. Oxi. É... É pra... É verdade. Verdade. Tava dizendo. Gente, eu vou pausar que eu tenho certeza que vai demorar pra eu passar isso. Gente, eu estou aqui no último pulo. Vamos lá, gente. Agora, dando doce. Vamos aqui na boda doce. Uuuuh. Não. Não, antes que não. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Tava tocando paradinha na TV. Uuuuh. Eu... Não, não vou te esperar, Gemili. A competição aqui. Eu te esperei o tempo todo. Agora é a minha vez. Uuuuh. Cheguei. Desculpa, Gemili. Mas eu vou ter que ganhar. Obrigada por chegar até o final do jogo. Fogo, se quiser. Em breve mais. Vamos ganhar. Uuuuh. Uuuuh. Yes. Ganhei. E, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se inscrevam aí no canal. Vejam o... O canal da Gemili. E... Obrigado pela participação, Gemili. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.